Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Na nossa aula de hoje, vou ensinar vocês a fazer esse trilho de mesa, na verdade, ele vai ser a dica. Nosso passo a passo é o centrinho, que é o mesmo modelo. A única coisa que eu vou fazer no trilho é fazer mais motivos na lateral, aumentando aí o comprimento. É igualzinho, ó, o nosso centrinho ou tapetinho, se vocês quiserem estar utilizando, pode fazer em outras cores, outros fios. Deixa eu falar a medida aqui do nosso centrinho, tá? Ele ficou com uma largura de 32 centímetros e de um bico ao outro, ó, 52 centímetros. Depois eu mostro ele direitinho pra vocês, separado aqui, ó. Quis colocar junto, pra vocês terem noção do joguinho, como que fica, tá? Então, ficou com 32 centímetros na largura e 52 de comprimento. E ficou pesando 164 gramas, bem econômico. O trilho de mesa, olha que lindeza também, ficou com 32 centímetros na largura e ficou com 1 metro e 28 de um bico ao outro. E ficou pesando 363 gramas, super econômico. Pra fazer essa peça, eu utilizei o barbante fio 6, barbante da B&B, quem me pergunta aí a marca. Agulha 3 e tesoura pra fazer o acabamento. E olha que trabalho lindo, bem diferente. Já vou falando, não é criação minha, é uma inspiração lá do Pinterest. Resolvi fazer o passo a passo pra vocês, espero de coração que vocês gostem. Então, deixa eu mostrar agora eles separados, aí sim, vamos começar o nosso passo a passo. Antes de começar o passo a passo, mostrar com mais detalhe aqui, cada um, como que ficou. Esse aqui é o nosso trilho de mesa. Olha que lindo, muito fácil. Gastando bem pouquinho material, vocês conseguem trabalhar essa lindeza aqui. Deixa eu mostrar agora o centrinho. Mostrando pra vocês agora o nosso centrinho de mesa. Vou fazer dois igual esse aqui, ó, e o nosso trilho. No final do vídeo eu dou dica pra vocês como que faz ele. Então, vou começar aqui fazendo o cordão de correntinhas. Faço a laçada inicial, acerto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contando com essas dez correntinhas que eu iniciei com vocês, vou completar aqui 53 correntinhas. Completei aqui o cordão de 53 correntes. Laço o fio, conto com essa primeira laçadinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava corrente eu entro e vou fazer um ponto alto. Separo com duas correntinhas. Vou pular duas de base na terceira, ponto alto. Duas correntes de separação. Vou aqui pular duas, na terceira eu completo com um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui um total de 16 intervalinhos. Igual esses aqui que eu iniciei com vocês. Completei aqui os 16 quadradinhos. Já cortei o fio aqui que eu deixei sobrando, ó, e arrematei. Agora, eu viro a minha peça. Vou levantar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três, faz a vez de um ponto alto e duas pra separar. Vou no ponto alto, ponto alto. Dentro desse espaço de correntes, eu vou colocar dois pontos altos juntos. Ponto alto sobre ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. E vou seguir, ó, ponto alto. Dois pontos altos juntos. Ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui o quarto quadradinho, ó, fazendo a mesma coisa. Dois pontos altos. E ponto sobre ponto. Então, eu criei um bloco aqui de 13 pontos altos. Agora, sigo com duas correntes. Vou no ponto alto. Ponto alto. E vamos preencher quatro quadradinhos aqui, ó. Igual eu fiz esse aqui com vocês. Ficando com 13 pontos altos. Lembrando que é ponto alto em cima de ponto alto. E no espaço, a gente coloca dois pontos altos juntos. Vou fazer aqui o segundo quadradinho. Completei aqui o segundo motivo de 13 pontos altos. Preenchemos, ó, quatro espaços. Aqui eu separei com as duas correntinhas. Preenchemos mais quatro espaços. Então, vou fazer agora o terceiro motivo, ó. Duas correntes. Vou em cima do ponto alto, ponto alto. E vou preencher esses quatro quadradinhos. 13 pontos altos também. Vamos finalizar agora a nossa segunda carreira. Fiquei com três motivos aqui, ó, de 13 pontos altos em cada bloco. Agora, duas correntinhas. Conto aqui, ó, na terceira, faço o último ponto alto. Viro, vou fazer a terceira carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui no ponto alto, ponto alto. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Quatro pontos altos, duas correntinhas. Vou pular aqui, ó, dois pontos de base em cima do terceiro ponto alto. Duas correntes. Vou pular dois de base no terceiro. Eu finalizo esse bloquinho de quatro pontos altos. Três. E quatro. Separo com as duas correntes. E vou repetir a mesma coisa nos dois restantes aqui, ó. Só iniciar, ó. Fiz as duas correntinhas de separação. Vou criar um bloco de quatro pontos altos. Só fazer ponto sobre ponto. Separo com duas correntes. Vou lá no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. E vamos criar o bloco aqui, finalizando o segundo desenho. Quatro pontos altos. No terceiro, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Ficando... Assim. Vou terminar aqui essa carreira. Aí, pode finalizar fazendo aqui o intervalinho. Finalizando aqui a minha terceira carreira. Vou virar agora e fazer a quarta. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou em cima do ponto alto. Faço ponto alto. E ponto alto. Vou separar com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir nesse ponto aqui do meio, ó. Em cima dele, ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou pular aqui, ó. Um, dois. Vou no terceiro ponto. Ponto alto. E ponto alto. Eu fiz aqui no início. Um bloquinho de dois pontos altos. Cinco correntinhas. Ponto baixo. Cinco correntes. E o bloquinho aqui, ó. De dois pontos altos. Separo com as duas correntes. Vamos pro próximo motivo. Vamos fazer essa repetição. Dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui no ponto alto. Faço um ponto baixo em cima dele. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou no terceiro ponto. Finalizo criando um bloco de dois pontos altos. Fica assim a nossa quarta carreira. Agora, separa com duas correntes. Finaliza esse quadradinho aqui, ó. Sempre fazendo aqui o espaço, ó. Duas correntes. Na terceira correntinha, faz o ponto alto. Fica bem certinho. Vou terminar aqui. Estou finalizando a minha quarta carreira. Mostra pra vocês como tá ficando. Vamos fazer a quinta, ó. Uma, duas, três, quatro. Vamos iniciar a quinta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir no bloco aqui de ponto alto. Vou fazer ponto sobre ponto. E na alça de correntes, vou colocar dois pontos altos. Ficando com quatro pontos agora. Vou separar com duas correntinhas. Agora, eu vou vir no ponto baixo, ó. Vou fazer um ponto alto em cima dele. Uma, duas correntes. Na alça, dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Como eu fiz no início, ó. Quatro pontos agora. Sigo separando com duas correntes. E vou repetir a mesma coisa, ó. Ponto alto. Ponto alto. Vou fazer dois pontos aqui. Na alça de correntes. Duas correntinhas de separação. Laço. Vim no ponto baixo, ó. Ponto alto. Duas correntes. E vou finalizar aqui, ó. Com dois pontos altos. E sigo fazendo ponto alto. E o terceiro motivo é a mesma coisa, tá? Aí, pode finalizar aí a carreira. Quinta carreira finalizada. Nosso motivo já tá quase pronto. Então, agora eu vou fazer a sexta carreira voltando com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou passar fazendo ponto alto. Quatro pontos altos. Agora, eu vou preencher aqui, ó. As duas correntinhas fazendo ponto alto. Um. E dois. Vou colocar ponto alto em cima de ponto alto. Na próxima, as correntinhas, ponto alto. E ponto alto. E finalizo aqui, ó. O bloco de quatro pontos altos. Que corresponde, ó. Essa primeira carreira aqui, ó. Treze pontos altos. Eu vou conferir aqui juntinho com vocês. Ó. Completamos o quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze pontos altos, ó. Que é essa carreira. Sigo com duas correntes. E em cada bloco que tá faltando, ó. No caso aqui são os dois bloquinhos. Treze pontos altos. Separou com duas correntinhas. Treze pontos altos. Aqui faz o intervalinho. Duas correntes. Na terceira, faz o ponto alto. Finalizando ela. Então, vou adiantar. Vai ficar assim, ó. Finalizando a minha sexta carreira. Só conferindo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o nosso motivo ficou dessa forma. Agora, nessa que eu vou iniciar, a gente vai fazer essa daqui, ó. Só de quadradinhos vazios. Viro. Lembrando que agora é a sétima carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui no ponto alto. Faço ponto alto. Duas correntes. Vou pular dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas pra separar. Terceiro ponto. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes. E ponto alto no terceiro ponto de base. Aqui, ó. Separo com duas correntinhas e vou seguir fazendo os quadradinhos. Ponto alto. Duas correntes. Terceiro ponto. Ponto alto. Duas correntes. E vou seguir assim, ó. Até finalizar ela. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. E vamos completar um total de dezesseis. Até chegar aqui, ó. Nesse intervalo finalizando a carreira. Finalizei aqui a carreira. Temos dezesseis bloquinhos. Assim tá ficando aí o nosso trabalho. Agora, eu vou virar, modificar agora. Vamos fazer aqui os intervalos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir no ponto alto. Faço ponto alto. Aqui, eu vou preencher esses quatro bloquinhos vazios. Que é essa carreira. Treze pontos altos. Vou adiantar. Completei aqui o bloco de treze pontos altos. Agora, aqui no meio, eu vou modificar. Duas correntes. Vou vir no ponto alto. Ponto alto. Aqui, vou separar agora ponto alto de uma correntinha entre eles. Ponto alto, tá? Que eu vou fazer agora aqui dentro do espacinho. Separo com uma corrente. Saí desse ponto alto, ó. Fiz uma correntinha. Ponto alto. Uma corrente. Ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente. No espaço, ponto alto. Uma correntinha. Sempre separa com uma correntinha entre um ponto e outro. Uma corrente. Ponto alto no espaço. Uma correntinha. Ponto alto. Até completar nove pontos o que eu preciso aqui. Uma corrente. Ponto alto. Uma corrente. Finalizo com um ponto alto em cima de ponto alto. Temos nove. Aqui no meio, agora, vai ficar assim, ó. Só de ponto alto. Separado por uma correntinha. E os motivos vão ficar só aqui na lateral, ó. Bloquinho em cima de bloquinho. Agora, vou fazer duas correntinhas de separação. E vamos criar o bloco aqui, ó. Dentro do espaço, dois pontos altos. Ponto alto. Ficando com os treze pontos aqui. Vamos preencher quatro bloquinhos. E faz um intervalinho no final da carreira. Pronto, meus amores. Terminei aqui. Olha como que fica lindo. Agora, eu vou virar. A gente vai fazer essa carreira aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou fazer um bloco aqui de quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas de separação. Vou lá no terceiro ponto, ó. Ponto alto. Duas correntes. Pulei dois. No terceiro, sigo preenchendo ponto alto. Fazendo o bloco de quatro pontos. Vou do início. Fica. Fofinho assim. Duas correntinhas de separação. Vou no ponto alto agora, vou fazer ponto alto. Separo com uma corrente. Agora, é ponto em cima de ponto. Uma correntinha. Ponto alto. Uma corrente. Ponto alto. Até completar os nove. Então, eu já tenho aqui, ó. Cinco. Seis. Sete. Sempre fazendo uma correntinha de separação. Vou finalizar aqui, ó. Nove pontos altos. E agora, duas correntes. E vou no ponto alto. Sigo fazendo essa repetição aqui, ó. Então, já pode finalizar aí. Já sabe que no final tem que fazer esse intervalinho. Terminei aqui. Vamos fazer a próxima agora. Até aqui, nós temos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Viro o meu trabalho. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou fazer um bloco aqui de dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui no ponto alto em cima dele, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou aqui, ó. No terceiro ponto, crio o bloco de dois pontos altos. Eu fiz um ponto pra cada ponto de base aqui. Que é, ó. Aqui, ó. Ponto baixo, ó. Tá vendo? Cinco correntinhas, ponto baixo. Sigo agora com duas correntes. Aqui no meio não vai mudar. Por enquanto. Só no final que a gente vai ter que fazer. Finalizando a peça, ó. Fazendo essas três quadradinhas lá no final. Aqui a gente vai seguir só trabalhando a lateral. E o meio com esse detalhe de ponto alto. Então, aqui é bem simples, ó. Ponto sobre ponto. Separou com uma corrente. Sempre vai ser os nove pontos aqui, ok? Então, vou seguir aqui finalizando a carreira. Só fazer essa repetição nesse motivo aqui, ó. Finalizamos aqui. Viro aqui o meu trabalho. Levanto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto preenchendo ponto alto. Na alça de correntes, dois pontos altos juntos. Quatro pontos. Uma e duas correntinhas. Agora, no ponto baixo, ó. Eu vou em cima dele, faço um ponto alto. Duas correntes. Na alça. Dois pontos altos juntos. E finalizo aqui, ó. Ponto alto. E ponto alto. Esse motivo fica assim, ó. Agora, duas correntes. Ponto alto. Estamos no meio, ó. Separo com uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Completando os nove. Completei aqui o meio. Agora, é só fazer esse motivo, ó. Nesse daqui, ó. Finalizando aí. Esse detalhe. Então, vou continuar por aqui. Completei aqui a carreira de onze pontos altos. Agora, a gente vai fazer essa aqui, ó. Finalizando esses motivos. Viro. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou passar fazendo aqui só de ponto alto. Dois. Três. Quatro. Tenho duas correntinhas, ó. Cada corrente, eu ponho um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Tenho mais duas correntinhas de separação, ó. Coloco ponto alto. Aqui você já sabe, vamos ter treze pontos. Sigo com duas correntes. Aqui no meio, você já sabe como que faz. Ponto alto, separo com uma correntinha. E pode finalizar aqui, ó. Esse motivo que é exatamente igual esse daqui. Então, vou terminar. Pronto, meus amores. Finalizei aqui. Olha como que fica. Agora, eu vou virar. Agora, eu vou fazer carreira de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ponto alto. Duas correntes. Vou no terceiro ponto. Faço ponto alto. Duas correntes. No terceiro ponto, eu faço ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntes. E ponto alto em cima de ponto alto. Fica dessa forma. Contando com esse intervalinho do final, ó. Temos um, dois, três, quatro e cinco. Em cima desse desenho, eu fiquei com quatro quadradinhos vazios. Aqui, duas correntes. Não vou mudar aqui no meio, ó. Ponto alto. Uma corrente. Ponto alto. Uma correntinha. Faço ponto alto. Completando os nove aqui, ó. Fizemos aqui os nove pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, é só repetir os espaços em cima desse grupinho aqui, ó. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes. Lá no terceiro ponto, ó. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. E sigo fazendo os espaços. Ponto alto. Duas correntes. Aqui, ó. Na terceira correntinha, ponto alto. Agora, vamos começar os desenhos novamente, ó. Virou. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ponto alto. Vou completar aqui esses quatro quadradinhos, ficando com treze pontos altos. Treze pontos altos feitos. Duas correntes. Ponto alto. Uma correntinha agora, ó. Ponto sobre ponto. Vai fazer os nove pontos altos. Duas correntinhas. Criar os treze pontos altos aqui, ó. E finaliza fazendo o quadradinho vazio no final da carreira. Ficando igual aqui, ó. Não adianta de vocês que eu vou adiantar o meu. Terminei de fazer aqui o desenho. Agora, meus amores, é só fazer essa repetição aqui, ó. Outros quadradinhos anteriores. Agora, eu vou virar aqui a peça. Faz o espaço com cinco correntes. Aí, vai criar o grupinho aqui, ó. Quatro pontos altos. Duas correntes. Na terceira, faz o ponto alto. Duas correntinhas. E segue fazendo o bloco. Então, todo o processo que eu mostrei nesse motivo, ó. Vocês vão repetir. E aqui no meio, ó. Já sabe. São os nove pontos altos separados por uma correntinha. Quando sai do bloquinho pra ir pra esse detalhe do meio. Duas correntinhas de separação. Então, eu vou adiantar esse terceiro motivo. E mostro pra vocês como que fica. Acho que não tem como vocês errarem, não. É bem simples. Então, eu vou adiantar aqui. Pronto, meus amores. Terminei de fazer aqui os motivos. Olha como tá ficando muito lindo. Bem fácil esse ponto. Lembrando, não é criação minha. É uma foto que eu vi lá no Pinterest. Eu resolvi fazer pra vocês esse nosso joguinho de cozinha. Aqui, no caso, pode usar. Eu vou usar como um centrinho de mesa. Mas pode estar usando como tapetinho. E eu fiz o trilho de mesa, que é o mesmo processo. Eu vou só explicar pra vocês. Aí, vou mostrar a quantidade que eu trabalhei. Pra dar aí um trilho de mesa maravilhoso. E fazer um belo jogo de cozinha. Então, trabalhamos aqui os dois motivos. Vou fazer mais dois igualzinho. Terminou aqui o quadradinho. Onde eu fico com os três pontos altos. Faz a divisão de espaço. No meio não muda. Que é o ponto alto e uma correntinha. E aqui é ponto alto e duas correntinhas. Sempre deixando os intervalinhos nas laterais. Então, vou fazer mais dois motivos igualzinhos esse daqui, ó. Aí, a gente vai finalizar com esses três quadradinhos. E os intervalos. Aí, a gente vai fazer o acabamento à volta fazendo o bico. Então, vou adiantar aqui esses mais dois motivos, como eu disse. E retorno com vocês. Pra gente finalizar nossa peça bem aqui, ó. Igualzinha essa parte de baixo. Pronto, meninas. Terminei de fazer aqui os dois motivos necessários que eu tinha falado. Então, nós temos aqui, ó. Tem essa parte que nós iniciamos. Temos três bloquinhos juntos. Aí, trabalhamos só na lateral. Então, ficamos com um, dois, três, quatro motivos de cada lado. Aqui no meio não mudou, ó. Nove pontos altos separados por uma correntinha. Agora, a gente vai fazer essa repetição aqui, ó. E carreira de separação também. Então, eu vou fazer exatamente essa daqui, ó. Então, vamos lá. Viro aqui a minha peça. Se fosse fazer o caminho de mesa, a gente ia fazer mais quantidade. Aí, depois eu explico pra vocês. Então, aqui é o nosso centrinho ou tapetinho. Vou parar por aqui e já vou finalizar assim, ó. Então, eu tenho aqui duas correntinhas. Três, quatro, cinco correntes. Que eu já tinha adiantado. Vou fazer aqui os espaços. Ponto alto. Duas correntes. No terceiro ponto de base, ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Aqui eu vou mudar. Não vão ser mais uma correntinha de separação. Serão duas. Pra ficar exatamente, ó. Igual essa daqui, ó. Então, agora a gente segue com duas correntes. Venho aqui em cima do ponto alto, ó. Ponto alto. Duas correntes. Vou pular esse ponto, vai pro próximo ponto alto. Dando mais uma distância. Duas correntinhas. Pula esse. No próximo ponto alto. Duas correntes. Sempre pulando um ponto, ó. Vai no próximo ponto alto. Então, aqui a gente tá passando com duas correntinhas e ponto alto. Ó. Fica dessa forma. Duas correntes. Ponto alto. Chegamos aqui no bloco, ó. Segue pulando dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntes. Vamos ter dezesseis intervalinhos. Feito aqui os dezesseis quadradinhos. Agora, nós vamos fazer esse aqui, ó. Esses motivos. Tá? Vira aqui o trabalho. Depois eu falo a quantidade completa de carreiras, tá? Então, vamos lá. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ponto alto. Vamos completar aqui os quatro bloquinhos. Ficando com treze pontos altos. Fiz aqui o bloco de treze pontos altos. Vou separar com duas correntes. Venho no ponto alto aqui, ó. Ponto alto. Vamos preencher mais quatro quadradinhos igual a esse. Aí, separo com duas correntinhas. Mais quatro quadradinhos preenchidos. Termino com um espaço vazio. Fazendo, ó. Esse detalhe aqui, ó. Tá vendo, ó? Treze pontos altos. Duas correntinhas. Treze pontos altos. Duas correntes, ó. E repete o quadradinho. Então, vou terminar aqui, ó. Já retorno com vocês. Carreira finalizada. Completei aqui os três blocos. Pode já fazer esse detalhe, ó. Viro. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou fazer um bloco aqui de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Duas correntes. Vou vir no terceiro ponto aqui no meio, ponto alto. Duas correntinhas. Vou no terceiro ponto, crio o bloco novamente. Quatro pontos altos. Feito isso, duas correntes. E vou fazer a repetição nos outros dois que estão faltando. Igual aqui, ó. Vou adiantar. Finalizei aqui. Fica dessa forma. Agora, vamos fazer essa carreira, ó. Dois pontos altos, cinco correntinhas. Ponto baixo aqui no meio. Cinco correntes. Dois pontos altos. Finaliza com espaço. Vou iniciar o primeiro aqui com vocês. Viro, trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Aqui no ponto de base, dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Cinco correntes. Vem no terceiro ponto aqui, ó. Ponto alto e ponto alto. Separo com duas correntes. E segue fazendo o mesmo desenho no restante. Carreira concluída. Vamos fazer agora a próxima. Viro aqui o meu trabalho. Uma, duas, três. Quatro, cinco correntes. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Na alça de correntes, dois pontos altos juntos. Duas correntes. E onde tem o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Na alça, eu faço dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. E segue repetindo nos outros a mesma coisa. Dois pontos altos. Na alça, dois pontos altos juntos. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Finaliza a carreira. Ficando igual aqui, ó. Pronto, meninas. Terminei aqui. Agora, a gente vai fazer essa daqui, ó. Finalizando o quadradinho, ó. Que é treze pontos altos. Duas correntes. Treze pontos altos. Só iniciar o primeiro quadradinho aqui com vocês. Viro aqui a minha peça. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Passo preenchendo ponto alto. Dois. Três. Quatro. Aqui tem duas correntinhas, é fazer ponto alto. Cinco. Seis. Aqui no ponto alto, ó. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Opa. Onze. Doze. Doze. Treze. Pontos altos. Duas correntinhas de separação. E repete. No restante. Ficando igual aqui, ó. Pronto, pessoal. Terminei aqui de fazer os motivos. Que é exatamente igual daqui da parte de baixo. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. Só de intervalos. Bem fácil. Só iniciar. Virei aqui a minha peça. Levanto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ponto alto. Separo com duas correntinhas. Vem no terceiro ponto alto. Duas correntes. Só de intervalinhos. Serão os dezesseis. Pode finalizar aqui a carreira. Pronto, pessoal. Terminei de fazer aqui a carreira. Onde fizemos ali só os quadradinhos. De ponto alto e duas correntes. Aí, falando desde o início, ó. Daqui até ali onde eu acabei de fazer com vocês. Eu tenho 37 carreiras. E em motivos, ficamos com seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou assim. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. E vou mostrar pra vocês como fazer o acabamento fazendo a volta toda aí, ó. De lex e pontinho picô. Pronto, meus amores. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Já virei aqui o meu trabalho. Então, nesse primeiro espaço aqui, ó. Nós vamos fazer o canto. Então, eu levanto três correntes. Vai me servir como um ponto alto. Vou fazer aqui um bloco de três pontos altos. Contando qual correntinha que eu fiz. Uma, duas, três. Quatro correntes. Vou fazer aqui o pontinho picô. Laço. Novamente aqui dentro, ó. Três pontos altos. Então, eu tô criando bloco com um pontinho picô. Quatro correntes. Na base. Ponto picô, né. Volto aqui e peguei as duas alcinhas. Vou fazer mais um bloco aqui dentro. Tudo no mesmo intervalinho. Três pontos altos. Fazendo o canto. Vou fazer novamente. Agarrou aqui, ó. Terminei o terceiro bloco. Então, fica assim, ó. Três pontos altos, ponto picô. Três pontos altos, ponto picô. E três pontos altos. Feito aqui o canto, ó. Vou acertar aqui direitinho. Agora, eu sigo com uma corrente. Vou vir aqui, ó. Trabalhando nesse espaço, vou pular esse. Vou vir nesse ponto alto. Ponto baixo em cima dele. Uma corrente. Pula esse quadradinho. Vem no próximo. Vou fazer um leque. De três pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes. Ponto picô. Pegando aqui as duas alcinhas da base. Três pontos altos no mesmo espaço. E essa vai ser a sequência que eu vou seguir. Leque. Uma corrente. Aí, vou pular esse quadradinho em cima do ponto alto, ó. Ponto baixo. Uma corrente. Pulou um espaço. Criei um leque. Vou terminar de fazer o leque aqui, ó. Com um pontinho picô. Levantei aqui o leque. E assim que vai ficar, ó. Aqui vai ser só de leque nessa parte menor. O canto. A gente vai fazer essa repetição. Quando chegar, ó. Nesse quadradinho aqui, ó. Vou seguir fazendo, ó. Uma correntinha. Em cima do ponto alto, ponto baixo. Uma corrente. Faço o leque. Em cima do ponto alto, faz o ponto baixo. Então, vou seguir essa sequência. Aqui no cantinho, ó. Eu vou fazer aquele grupinho. Nesse quadradinho aqui, ó. Cheguei aqui no canto. Vou criar o grupinho junto com vocês. Deixa eu falar aqui quando eu tenho de leque, ó. Sem contar esse detalhe. Temos um, dois, três, quatro leques aqui na parte menor. Já fiz aqui uma corrente. Ponto baixo em cima do ponto alto. Uma corrente. Laço. O último espaço aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz lá no início. Três pontos altos. Dá uma acertadinha pra caber todos aqui dentro. Quatro correntes, que é a base do ponto picô. Eu pego duas alcinhas. Se vocês quiserem pegar uma, pode pegar, tá? Três pontos altos. Uma, duas, três. Quatro correntes. Volto na base. E esse bico, meus amores, é a mesma coisa no caminho de... No trilho de mesa que eu vou mostrar pra vocês, tá? Uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Pular esse espaço em cima do ponto alto. Ponto baixo. Uma corrente. Vou pular esse espaço, ó. No próximo, crio um leque. Aqui é leque normal. Eu fiz nessa parte menor. Três pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui na base. Puxo, faço pontinho picô. Termino o meu leque. Três pontos altos. E sigo. Uma corrente. Vim no ponto alto. Faço ponto alto. Uma corrente. Vem no espaço. Crio o leque. Mesma sequência que eu criei aqui, ó. Tá? Eu vou seguir na parte menor. Aí, o canto você já sabe como que faz. A parte menor também. Então, eu vou seguir essa sequência aqui. Mas eu vou falar pra vocês a quantidade que eu vou ter aqui na parte da lateral, tá? Pra vocês não se perderem. Vamos jogar aqui no cantinho, ó. Aí, eu vou fazer o canto. Aí, eu falo a quantidade que eu tenho de leques. Pronto, meus amores. Terminei de fazer aqui a lateral. Ó, fizemos a parte menor. Trabalhamos o canto. Temos aqui um total de 11 lequinhos. Já trabalhei aqui o canto. E vou seguir terminando aqui a minha peça. Ficou dessa forma, ó. Então, vou terminar aqui, ó. Mostro pra vocês a minha peça finalizada. E vou dar a dica do trilho de mesa. Que é o mesmo esquema desse daqui, ó. Do nosso tapetinho ou centro de mesa. Vamos finalizar aqui o nosso trabalho. Então, eu fiz aqui o leque. Fiquei com esses intervalinhos, ó. Pulo ele. Vou em cima do ponto alto. Fiz uma corrente de separação. Ponto baixo aqui em cima. Uma corrente. Mesma coisa que eu tava fazendo desde o início, ó. Faz o leque. Aqui em cima. Põe um ponto baixo separado com uma correntinha entre os pontos baixos. Então, finalizo aqui na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Vou deixar aqui o fio. Corto e vou arrematar aqui no avesso, ó. Escondendo o fio. Tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui o nosso centrinho de mesa ou tapetinho. E vou dar a dica pra vocês fazerem aí o trilho de mesa. Pra fazer um belo joguinho de cozinha. Vamos lá. Mostrando pra vocês agora a minha peça já concluída. Olha que coisa linda que ficou. Pode fazer em outros fios. Eu fiz aqui com seis. Pode trabalhar com quatro. Linha Anny. Linha Charme. O que vocês quiserem trabalhar. Barrogo. Pode trabalhar com Euro Roma. Qualquer marca de fio aí. Vai dar super certinho. Olha que coisa linda que ficou. Olha que trabalho maravilhoso. Aí, como a gente faz esses três quadradinhos, ó. Finalizei lá com os três quadradinhos. E trabalhamos só na lateral. Com o motivo de cada lado e os pontos altos aqui no centro. Olha a lindeza. Agora eu vou dar a dica do trilho de mesa pra vocês estarem montando aí o jogo de cozinha. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Ficou lindo, olha. Maravilhoso também. Mesmo modelinho. Porém, só tem mais quantidade de motivos nas laterais. O bico é a mesma coisa. Pra fazer esses três quadradinhos. Igual ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Que aí vocês, só eu explicando, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Mostrando pra vocês agora o trilho de mesa. Que é o mesmo modelo. Porém, acrescentei mais motivos aqui, ó. No comprimento. O bico é a mesma coisa. Esse acabamento aqui, ó. Com os três bloquinhos. Então, vamos ver aqui, ó. Eu trabalhei no total. Contando com essa parte de baixo, ó. Temos quinze motivos. Até ali, ó. Quando finalizo, finalizou o centro de mesa que eu fiz, ó. Três bloquinhos. E trabalha toda a volta fazendo o acabamento. Na lateral. Pra crescer o trabalho, ó. Então, eu não vou contar essa parte aqui de baixo, ó. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze motivos. Pra dar um tamanho aí bem legal, ó. Ficou bem grande aqui na minha mesa. Vocês podem estar fazendo aí mais motivos se vocês quiserem. Mas aqui dá super certo, ó. Fica bem lindo. Olha só que coisa linda. O bico super simples. Com acabamento no pontinho picô. Tem um trabalho que vocês conseguem fazer bem rapidinho. E fazer pra vender. Então, vocês ganham tempo preparando aqui essa peça. Deixa eu colocar os dois juntos. Que é o nosso centrinho. Vou botar junto pra vocês verem como que fica aí o nosso conjuntinho de cozinha. Olha, meninas. Como ficou lindo aqui o nosso joguinho. Coloquei junto, ó. Pra vocês terem noção de como que fica... Esse trabalho. Olha que perfeição. Muito fácil. Rapidinho vocês vão conseguir fazer. Pode fazer no amarelo. Pode fazer no fio quatro. Pode fazer no vermelho. Eu trabalhei aqui no cru fio seis. Pode fazer em outros fios. Linha Anne. A linha Charme. Tá? A cor aí que vocês quiserem. Então, essa foi minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer essa peça, me marca lá no meu Instagram. Que é arroba carmenlúcia.meideirozum. Que eu vou repostar nos stories e comentar. Olha a lindeza. Então, espero de coração aí que vocês gostem. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. E até minha próxima aula. Tchau, tchau.